Alô, Luquinha, Paredão, Camonas, ao meio do sul do Paredão Tiago da Mídia, cadê você, Tiagão? Celtinha, bravo, Bruno Pagones É o Edel, é o que elas querem Vai, 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 vai Olha o suí, Jair Lejão Bruno Pagones, Edel, é o Edel, é o Edel Vou te botar na treta novinha, pega a visão Na mania, vou ficar boladão Menos de um minuto, vou te levar pro céu Sem Bruno Pagones, eu vou fazer o Edel Vou botar na treta novinha, pega a visão Tipo da zaninha, proxê da boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te dar o papo, fazer o Edel Bruno Pagones, Edel, é o Edel Primeiro tu é morra, depois está no céu Primeiro tu é morra, depois está no céu Na pegada do BF, vai Primeiro tu é morra, depois está no céu É o Edel, é o Edel, é o Edel Valendo Primeiro tu é morra, depois está no céu Na pegada do BF, as meninas vai dançar Aumenta o som do Pagones, vai ver a seguida, vai Vai, vai Sui Hora de equipar Vou te botar na treta novinha, pega a visão Tipo da zaninha, estilo boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Desce, periguel Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo da zaninha, estilo boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te dar o papo, fazer o Edel É o Edel, é o Edel Ai, ai, ai Peraí da alcamora, depois está no céu Paraí da alcamora, estamos juntos Céu tinha o bravo Alô, caiu mídia Peraí da alcamora, depois está no céu Ó, comigo, comigo Na pegada do BF, a menina vai dançar Desce, 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 desce Vai, 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 vai Sui Estúdio Cáudio Brasil Bora, Zé Kipan, vai Céu vivo, hein, negão CD só presta assim Negócio tem a renda demais, é não Se não tem as manhas, não é não Vai Ohô Bruno Ragon Eita, swing de do caceta Vai, é, besta de deito, eito, ao vivão Vou te botar na treta novinha, pega a visão Vou te caducar, fazer o boladão Menos de um minuto, cadê o swing das congas? É o ao vivo, ao vivo Capitão, vai Vai lá, vou te botar na treta novinha, pega a visão Tipo o Tasmania, vou te dar o boladão Menos de um minuto Agora bota a pegada do Chicabana, Chicabana, vai Vai Tu é da well, é da well, é da well, é da well Viva pro céu, é da well, é da well, é da well É o solinho do paredão, é o solinho, vai, 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 vai Ohô 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 Vim de papara Os homens mandam acabar a festa, valeu! Joga o piseiro, vai, 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 pro bote Bruno Fagot Eita, swing, vem do carceiro Vai, vai, vai Vambora, se prepara, cê choveu, eu sei Hoje eu tô solteiro, então tá aqui neném Calma coração, esse vale dá uma uva Calma coração Uau Paredão do tomate Cadê as meninas que vai sentar? Vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai ficar, vai, fica, fica Tu vai sentar, vai, 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 vai Calma coração Vai, 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 vai Só que madeiro esse baile tá mal Bocão Eu te digo Uh, 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 uh Que arte é o botique, tamo junto Vai, tu vai sentar, vai, 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 vai Sente, 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 sente Vai, 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 vai Bora, gente que fala no solinho do baile não Bora, meu rocker A lupizeira aí, negão Quem inventou esse piseiro, hein? É bom demais, negão Uma hora se prepara, seis do rupê Oh, 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 eu te sou Eita, sui, rei, bom De coração, esse baile tá uma uva E aí, bom Bocão 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 É duzento Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai quicar, vai, vai, vai Vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai quicar Olha aí do varejo Vai E o supermercado tá bojando Uh Alô, Marquinho, cheio Thiago da Net Cadê você, negão Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai quicar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai Vai, 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 vai Uh, uh Vai, vai Alô, Thiago da Mídia, Thiagão Cetinha, bravo Luquinha, paredão Camodas Palmeiras do Zondo, Camodas Bora Se agrava o sonho É de se rir, que é boi rodo Uh Uh Sui Tu não vai com o antes Eu vou pro mar Eu vou beber Beber, curtir E barriar Eu vou pro... Olha aqui, eu vou beber Beber, curtir E se a mulher for me ligar Ah, ah, ah E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar Não liga não É o rio, negão Não liga não, amor Não liga não, amor Não liga pra mim não Que eu tô na bagaceira Vai, vai Isso é o que eu tenho pra falar pra você, vai Vai Maravilha, morreu? Se a mulher for me ligar Maravilha, narurious Bebê, eu vou pro mar Bebê, curte, vou pra rir Eu vou beber Ô, sui, véi, mó E se a mulher, se a mulher ligar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tô, eu vou já Se a mulher me ligar, eu vou passar pra o tu Cadê o tu, Chiquinho? Não briga não, amor Não briga não, amor Vou passar o telefone pra ele agora Vou passar o telefone Vai Vai Não briga não, tá gordo Fazer o que se o povo só quer rir Você tem que acompanhar, pô Bora Anda que bá É o que, Tiringa? Vai te largar, eu vou passar Bora, 10, 5 horas da manhã Vai te largar, eu vou burrar Uh, uh, vai Bruno Fagos Bora, Bocão Abração, meu advogado, todo tarde Tamo junto, legal Olha o swing Eita, swing Que do cacete Vai Doutor Carlinho E o nome dele é Tani Morato Uh, uh, uh Vai Olha o piseiro aí, legal Bruno Fagos E hoje é dia de barra Dia de bebedeira Avisa pra novinha que hoje tem bagaceira Vou legal Desce, Tiringa Vai Vai Mas hoje é dia de bagaceira Avisa pra novinha que hoje tem bebê Eu rolei o paredão Mostra o bolo Vai Vai Eu sou bolo Pra quando eu roubo Tá na pontora É, é Bora, Diogo Caccio Legal Cadê você? Vai Vai E o nome dele é Marquinhos Sheik E o secretário de educação Damos jogo Bora, Thiago Donete Certo e Rick C.H. Produções Bora, Thales Vai Hoje é dia de Vivi, 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 Magaceira Avisa pra novinha que hoje tem bebê Eu rolei o paredão Uau Bora, Chiquinho Vai E hoje é dia de Vivi, 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 Vivi E pra novinha que hoje tem bagaceira Bora, Saulo Santa Clara O homem que manda no Maranhão Uau O homem que manda no Maranhão Ludovago eleri Não pausse Para o piseiro, piseiro, piseiro Vai Vai O homem que manda no Maranhão Se não tem armoia não é trampo O homem que manda no Maranhão Se não tem armoia paqueno Vai Vai Olha só liga o paredão Uau Sui, bota Fogel Sexta-feira é assim Tô até bebendo menos Cê vai ligar pra mim Perguntando o que eu tô fazendo Cê tá bebendo gin Ou ele que tá te bebendo Cê tá dizendo sim pra mim Ou a cachaça que tá me querendo De todo jeito Pode me pegar, pode me usar Pra ganhar os tapas que essa bunda quer levar Pode me usar, pode me E hoje ninguém dorme, deixa os vizinhos reclamando Sexta-feira é assim Tô até bebendo menos Cê vai ligar pra mim Perguntando o que eu tô fazendo Cê tá bebendo gin Ou ele que tá te bebendo Cê tá dizendo sim pra mim Quem sabe canta, quem sabe canta De todo jeito Pode me pegar, pode me usar E pra ganhar os tapas que essa bunda quer levar Pode me usar, pode me usar gostosa Deixa os vizinhos reclamar Deixa os vizinhos reclamar do nosso Pá, 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 pá Pá, 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 pá Olha aqui Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Estude o áudio Brasil, tamo junto, hein, gão É o melhor da Paraíba, respeita, viu? Vai, vai, Bruno Pagundes Madeirada, hits É a putaria que elas querem Bruno Pagundes toca Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Quem mandou se apaixonar, negão Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Eu vim que te avisei Joga a mão pra cima, só quem tá solteira Ele tem, ah, ah, ah Bruno Pagundes Ele tem, ah, ah, ah Tanto saltinho, bravo, tamo junto Presta atenção na história Paraguai, emoção Bebê, eu te falei Era só botada sem promessa de refei Tô de cola, colou Mas não vai rolar Pra que só ter uma se todas querem me dar Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Bruno Pagundes Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei O nome dele é Jack Palace Vem que vem, que vem, vem, que vem, que vem Bruno Pagundes Suinha aí, ó Para com a emoção Bebê, eu te falei Era só botada sem promessa de refei Tô de cola, colou Mas não vai rolar Pra que só ter uma se todas querem me dar Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei É, é, vambora Paredão do chefe Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Bora, Dedê Dedê Moto, tamo junto Vai, vai, vai Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei O nome dele é Jack Palace Um abração, meu amigo Augusto Menezes Essa é a sua cara A putaria, vai E o nome dele é Jack Palace E o nome dele é Jack Palace Vambora, vai Aude, o Brasil Cadê o gritinho das meninas solteiras aí? Eita, swing do caceta Tô no bagote Pra advocacia, tamo junto, legal Bora, meu parceiro é suporte Essa é a sua, legal Vai, vai, vai Ela fala que eu não presto Que eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria Que eu não vou mudar E ela fala que eu não presto Que eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria Que eu não vou Eu sou Bruno Pagudo Eu tô botando é pra adorar Você! Vou morrar em honra Vai, 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 vai Vou morrar em honra Sui! Vai! Vou morrar em honra Em honra, 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 em honra Vem dançar, tá no serviço Vem me envolvendo Eu sou a sua cara Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vou morrar em honra Em honra, 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 em honra Bora! Hoje tem Bruno Pagudo Zitabina, do Bodecas Vamos com a parceira de Gley Meu amigo Marcos Tamo junto Um abração Meu amigo Edson Henrique De Apogadas da Engazeira CH Produções Tamo junto Ao sul, Inga, aí, legal Vá! Mas ela fala que eu não presto Que eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria Que eu não vou mudar Mas ela fala que eu não presto Que eu vivo na cachorra E que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Eu tô de moteiro Eu vou botando É pra adorar Vocês Aonde o Brasil? Ui! Como é vergonhoso Vai, Chiquinho Vai, Chiquinho Chiquinho tá na revoada Mas se Cátia pega, hein Pega nada Vai, vai Bruno Vagoso Olha, Minipan, negão Se liberta Se liberta Vai, papai, Minipan Bruno Vagoso Vem! Abração, meu amigo Baiala Produções Ibe Produções Tamo junto, negão Bora! Pisa, Chiquinho Pisa, Sarralhoso Vai! Bruno Vagoso Falando de amor Me arrependi Quero voltar contigo Viver sem sentimento Perder o sentido É que a saudade me pegou Pegou, pegou Eu tô sentindo o razio profundo Se eu te ligar Me atende, por favor, amor Eu vou ser todo teu E nunca mais do mundo Volta pra mim Me perdoa Eu descobri que teu amor É o melhor Na cama de outra pessoa Volta pra mim Me perdoa Eu descobri que teu amor É o melhor Tentando amar outra pessoa É que eu te amo E quem ama também magoa Só mais uma vez Amor Me perdoa Me arrependi Quero voltar contigo Olha, viver sem sentimento Perder o sentido É que a saudade me pegou Pegou, pegou Eu tô sentindo o razio profundo Se eu te ligar Me atende, por favor, amor Eu vou ser todo teu Eu quero ver quem sabe Canta aí, vá Vocês, vá Volta pra mim Você aprendeu o refrão Vai Eu descobri que teu amor É o melhor Na cama de outra pessoa Volta pra mim Me perdoa Eu descobri que teu amor É o melhor Tentando amar outra pessoa É que eu te amo E quem ama também magoa Só mais uma vez Amor Me perdoa Volta pra mim Me perdoa Eu descobri que teu amor É o melhor Tentando amar outra pessoa Volta pra mim Me perdoa Eu descobri que teu amor É o melhor Tentando amar outra pessoa É que eu te amo E quem ama também magoa Só mais uma vez Amor Me perdoa Oh, 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 oh Bruno Pagôs Volta pra mim Alô, louquinha, paredão, camadas, ao meio do som do paredão Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou de significante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou de significante Termina comigo antes Vamos na ação, rapaziada do Celtinho, bravo Aumenta o som do paredão, legal Bora, Tiago, na mídia Bora, de mini-pãs, essa é sua Tô sentindo você tão distante Tá arrumando demais Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Para o Estúdio Brasil, respeito o menor de Monteiro Uhul Para a minha seguida Bruno Pagosa Abraçou meu amigo Rotinho de Surubim, tamo junto Vai, negão Para a bebê que amado tá fora, né Bruno Pagosa Para a bebê que amado tá fora, né